Contra o COAN de confinamento aqui em Ribeirão Preto, estamos dentro do centro de conversões do Ribeirão Shopping, aqui na grande Califórnia brasileira e um dos assuntos deste primeiro dia coube com algum interesse maior por parte das pessoas que aqui estão, um grande número de pecuaristas, técnicos, acadêmicos e tantas outras áreas desenvolvidas na pecuária, vieram ouvir o professor Dr. Flávio Dutra de Rezende que está aqui falando sobre um tema que ele sempre quando aparece o pessoal já espera o que o Flávio vai falar, o que será que tem de novidade e sempre tem realmente uma relevância muito grande o que ele fala e hoje coube a você um tema que ainda é bastante discutido Flávio, que é um desencontro ainda no que é exigência, no que é entregue, pelo menos em termos de volume eu queria que você falasse um pouco sobre isso porque indústria e o campo ainda tem que falar um pouco mais a mesma língua, é isso mesmo? O bojo foi esse? É, hoje o tema foi esse, tentar mostrar para o pecuarista que produzir uma carcaça de melhor qualidade não é aumento de custo, tá? Então ele tem que enxergar isso, porque senão ele fala, olha, o que eu estou querendo dizer com isso? Ah, ele vai ter uma carcaça, tá? Menos eficiente, porque o animal está colocando um pouco mais de gordura porém eu estou colocando mais carcaça, ou seja, eu estou pegando aquele mesmo boi e estou enchendo ele mais, né? para entender, então, ou seja... É só número, né? É, então eu preciso de uma relação de troca, depois eu vou ter mais receita bruta por cada boi que eu estou abatendo Então isso é importante, essa receita bruta, descontar daquilo que eu gastei com o meu animal é que vai me dar a margem dentro desse processo de produção E hoje a gente tem observado que os animais que colocam mais gordura quando eu coloco o ar na compra da reposição, do garrote me dá mais margem quando eu fico com mais tempo de confinamento Então se eu fico com mais tempo de confinamento, eu coloco também, obviamente, mais gordura nessa carcaça Eu entrego um produto para o frigorífico que dá a esse frigorífico uma possibilidade de mercados muito grande Cortes, por exemplo, como picanha, como contrafilé, precisa ter gordura de cobertura O mercado, quando você vai na Gondas para o mercado, você não vai comprar uma picanha sem gordura Você vai descartar aquela picanha Ou seja, o consumidor procura, o consumidor hoje está ficando cada mês mais exigente E o frigorífico pede isso Mas você acha que o volume já é maior hoje do que alguns anos atrás? Existe uma relação já disso? Olha, já está começando a ter uma entrega melhor O pecuarista está entendendo um pouquinho mais o uso de tecnologias como as que a gente vê aqui em um evento como esse que o Rogério e a consultoria organizam Porque cada vez mais informação está chegando no campo O cara está ainda faltando muito para chegar no ideal Em termos de volume para atender essa demanda Por essa qualidade da carcaça que o frigorífico pede e o pecuarista tem que entregar cada vez mais? Certamente está faltando porque o frigorífico está demandando E ele não tem essa carteira de melhor qualidade e ele ainda não consegue atender Mas o pecuarista precisa entender também que embora ele esteja produzindo uma carcaça Porque às vezes ele até não recebe mais por ela Mas quanto mais o mercado consumidor de carne estiver consumindo carne Está consumindo a carcaça que ele está produzindo Então eu preciso estimular o consumo Nós estamos passando por uma recessão econômica Há uma retração no mercado Ou seja, nós não podemos perder para o frango e perder para o suíno Embora sejam, obviamente, cadeias importantes Mas olhando, sendo um pouco egoísta para a cadeia do bovino Nós precisamos mantê-la firme Ou seja, o consumidor que for lá comprar, ele tem que fazer a recompra E quanto mais isso estiver acontecendo Nós vamos conseguir manter os preços de arroba um pouco mais firmes Isso é importante Então assim, quando a gente põe tecnologia no campo Eu tenho um pouco mais de desembolso Mas a margem aumenta O Maurício mostrou isso aqui muito bem Mas só para você ter uma ideia Por exemplo, a gente está sentindo isso nos últimos cinco anos O peso de carcaça está subindo muito Nós trabalhávamos com peso médio de carcaça de 17 para 18 arrobas Hoje tem plantas frigoríficas, por exemplo Com média de abate ano acima de 20 arrobas de macho Que é o que se busca, o pecuarista quer para poder receber Mas essa coisa que você falou do mercado atual Você falou de cinco anos para cá Houve um certo decréscimo no poder de compra E isso é meio sazonal Mas hoje, por exemplo, não dá um certo temor no pecuarista De produzir algo com mais tecnologia Ou investir em boa produção Porque sabe que lá na frente o mercado vai retrair E aí o frigorífico vai reagir Enfim, todo mundo vai acabar ficando com aquela orelha em pé O segredo é a escala Você pode ganhar menos Toda vez que você vai produzir mais Colocar mais tecnologia O teu investimento é maior Mas não importa o tanto que você gasta Importa o tanto que te retorna E todas as análises hoje mostram exatamente isso Ou seja, eu preciso de investir O problema é que muitos pecuaristas Às vezes não tem poder de investimento Isso é complicado Mas para aqueles que têm poder de investimento Óbvio que existe um ponto ótimo nisso aí também Ou seja, o mercado oscila muito Mas hoje as fazendas que trabalham com nível de tecnologias De médio ou alto Elas têm muito mais margem do que uma fazenda Que trabalha com nível de intensificação mínima Ou zero Como muitas fazem no Brasil Só que essas que estão fazendo mínimo de tecnologia Estão disponibilizando uma carcaça para o mercado ruim Então o consumidor já está começando a separar O que é bom e o que é ruim Quanto mais consumidores estiverem demandando Carcaças de melhor qualidade E o frigorífico tiver que ir atrás Desse boi de melhor qualidade Ele vai ter que pagar mais Se faltar a oferta desse boi Vai puxar a rouba desse boi De qualidade para cima E talvez vai criar um pouco Num futuro bem breve Um patamar entre o bom e o ruim E é aí que o cara que já investiu Está fazendo o bom vai ganhar mais Então todo mundo tem que fazer a sua parte É isso, né, professor? Quem está preparado Quem está preparado sai na frente Esse é um dos assuntos só desse encontro Que serve para exatamente isso Mostrar e alertar Por isso essa reunião cada vez maior Cada vez melhor e mais estruturada Como o Encontro Qual é muito bom, né, Flávio? Com certeza Esse aqui é um evento que abre o calendário Vamos dizer assim Da pecuária de corte no Brasil Principalmente olhando para o lado de confinamentos, né E é um evento que já está consagrado aí na pecuária brasileira E é sempre bom aqui ver as pessoas procurando informação Isso é legal Procurando informação Por mais que o sujeito saiba Ele tem sempre que estar aqui E é por isso que nós também do SBA estamos aqui Agradecer ao professor Dr. Flávio de Rezende Que vai estar por aqui Qualquer novidade que surge Uma frase que sai solta aí Em alguma das palestras Ou numa conversa Nos coffee breaks da vida Todo mundo fala Vamos lá ver o que o Flávio acha Pronto A gente vai ver De repente volta aqui o nosso microfone Obrigado, Flávio Obrigado pela participação Falou agora há pouco Já falou também aqui no canal do Boi Para a gente mostrar um pouquinho Sobre a importância da informação na pecuária de corte A gente volta a qualquer momento Com mais Encontro com An Direto aqui de Ribeirão Preto Daniel de Paula para o SBA